Fala rapaziada, de volta ao nosso canal Jogou Aonde, jogador. Hoje nós estamos prestando homenagem aqui ao Sampaio Corrêa. 100 anos do Sampaio Corrêa, centenário. E o Ministério Público resolveu fazer essa homenagem ao Sampaio Corrêa, né? Por 100 anos do Sampaio Corrêa. O Sampaio Corrêa que tem história no Maranhão, no Brasil todo, né? História do Tubarão, a Bolívia Querida. A Bolívia Querida e que completa desse ano 100 anos, um centenário. E o Ministério Público resolveu prestar essa homenagem ao Sampaio Corrêa. E vai ficar aqui a exposição do Sampaio Corrêa, quem quiser tirar foto, mascote, camisa e troféu. É só vir aqui no Centro Cultural do Ministério Público. E fica aqui no canto da Fabril, ao lado da Estácio de Saia, só dar uma passadinha e conferir. Pode vir, pode chegar, quiser tirar foto com o mascote do Sampaio, pode chegar. E vai ficar aqui no dia 17, né? Galera, até o próximo mês de abril, próximo dia 17. Quem quiser vir, né? Participar e participar desse grande evento que está aqui do Ministério Público, é só chegar. Valeu, obrigado, galera. Até a próxima. Valeu, Tubarão. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.